Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo Meu amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se canta De ser criança Eu sou e pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Você é pra mim Você é assim Você é assim, 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 você é assim Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça caíme Senti preguiça no corpo e Numa esteira de vinho Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inalcura Um verde novinho em folha Agumentar com doçura Com uma cachaça de colher Com uma cachaça de colher E com um olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda a rodar é bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Depois senti o arrepio Do vento que a noite traí Seu diz que diz que macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Na lua Itapuã É bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Nos filme Nunes Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a igreirar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade E tem hora de chegar sem pedir licença Muda nossa vida e depois convida a vir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Legenda Adriana Zanotto